Música Primeiro Vicência Fashion Show, um evento de moda, beleza e glamour. Na passarela, modelos apresentam as tendências do último São Paulo Fashion Week, levando o xadrez e o jeans como alta para as festas de São João que estão se aproximando. Tendência da moda na estação, como está chegando o São João, muito xadrez, xadrez discreto, que dá para usar não no São João, mas sim todo ano, e jeans. Podemos dizer que hoje Vicência está abrindo seus olhos para o mundo da moda? Com certeza, um evento desse foi muito bem prestigiado, muita gente, e fui buscar no que há de melhor hoje no país na moda masculina. Eu tive a informação que você esteve presente agora há pouco na São Paulo Fashion Week, um evento ímpar da moda brasileira. O que você nos traz de novidade lá de São Paulo? O que eu trago de novidade são tendências do sul do país, que muitas vezes aqui as pessoas não têm hábito de usar, e com isso eu trouxe para cá essa tendência. Na passarela, modelos apresentam uma coleção voltada para o público feminino, trazendo as tendências para a próxima estação. Apresentando como estilo principal da estação o animal print. Já esteve em outras coleções, verão e continua agora no inverno, e a tendência para o próximo verão, 2016, é a tendência do animal print e é que só que é com cores mais vivas e mais alegres. Moda interior, ainda é uma coisa que precisa se quebrar paradigmas? Não, a moda do interior hoje está bem aberta. O empresário Enzo Almeida, da cidade de São Lourenço da Mata, apresentou em seu desfile as mais variadas tendências para noivas, noivos, padrinhos e convidados. Esse foi o primeiro evento que estamos realizando aqui e com certeza faremos outros, pois se tratar de uma cidade que está em constante crescimento. Você lida diretamente com aluguéis. Também sei que você tem uma confecção própria, mas o foco do seu negócio são aluguéis. É mais vantagem você confeccionar um vestido ou alugá-lo? Olha, isso é uma questão muito relativa, vai do sonho de cada um. Às vezes chega uma noiva até nós e ela tem o sonho de guardar o seu vestido de noiva, então é um prazer para a gente confeccionar o vestido para ela guardar. Se ela não quiser um vestido confeccionado, a gente pode ter a opção de aluguel para ela. E existe também o aluguel com exclusividade, né? Que é aquele primeiro vestido que ninguém nunca usou. Existe sim, isso aí a gente chama de o primeiro aluguel. Também temos esse tipo de serviço na nossa loja, né? Aí é a questão do sonho da noiva, a gente está para realizar o sonho dela. A organizadora nos falou do evento, do trabalho realizado e das novidades apresentadas. Foi um grande trabalho, mas graças a Deus deu tudo certo. E tudo que o pessoal de Vicência precisa e procura, nas duas lojas tem. E ainda trouxemos novidades de São Lourenço, né? O que era inesperado para a cidade de Vicência. Que nunca aconteceu um desfile de noiva na região. Tá aí, internautas. Levamos até vocês o que de melhor aconteceu aqui no Vicência Fashion Show Ano 1. Uma parceria do Ape Cultura e da TV Replay. Aguarde. Como bem disse a Sheila, está acontecendo aí os preparativos para um próximo evento, já na área de primavera-verão. Ape Cultura, TV Replay. O que é bom, se repete. Ape Cultura, TV Replay. 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 O que é isso?